Eu quero ver como sai do chão Sai do chão, sai do chão Toda vez que penso em você Eu começo a cantuar Vida é tão difícil em comer Eu quero ser pra te cantar Eu preciso trovar do teu sabor O que sinto não é paixão É amor Sego! Te amar é uma viagem sem fim Meu corpo todo treme de desejos E não importa onde eu vou É com você, meu amor É com você, meu amor Eu quero ver Revelação da dor saindo do chão Sai do chão! Vou, 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 vou Chama! Vamos cantar! Eu preciso trovar do teu sabor O que sinto não é paixão É amor Sou da voz Chama! Meu corpo! E não importa E não importa onde eu vou É com você É com você É com você, meu amor Chama! É uma viagem sem fim Eu vou portando treme de desejos E não importa onde eu vou É com você É com você, meu amor Uh, 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 uh Tchau.